Bom dia, boa tarde, boa noite! Gente, não me julga, eu sei que tô com essa cara horrível, com esse cabelozinho super topete penteado, muito lindo, muito style, mas eu acordei agorinha. E hoje o dia vai ser intenso, gente. Hoje eu tenho uma gravação pra trabalhar, que é uma série que vai lançar na MC, e aí essa gravação ela vai até tarde, de madrugada. Sendo que eu tenho outra gravação de manhã cedinho, em um lugar que é uma hora daqui, então seja, resumindo, eu estou o furífere. E é isso, gente, mas eu tô aqui em cima com essa cara linda, porque eu vou tomar a minha maleta. E olha aqui como é que tá, coisa assim, muito organizada. Gente, se tem um problema que eu tenho pra sempre, por favor, comenta aqui embaixo se você tem esse problema também. Mano, eu como maquiadora não consigo achar uma maleta só que funcione pra mim. Todas as maletas eu sofro, gente, eu sofro muito com maleta. Se você é um maquiador e também sofre com esse problema, por favor, comenta aqui embaixo, gente. Eu não consigo achar uma maleta só que caiba todas as minhas coisas. E tá uma bagunça aqui também, porque eu comprei esses negócios aqui e eu quero fazer um quadro. Eu sempre faço um quadro das minhas conquistas. Por exemplo, olha, eu vou mostrar aqui pra vocês esse quadrinho aqui que eu fiz, que foi o dia que eu fui convidada pra Comic Con. Quem não sabe, é o maior evento aqui que tem nos Estados Unidos de cosplay e eu sou muito fã de cosplay. E aqui tá as minhas credenciais, aqui tá a mensagenzinha que tava na minha mesa no dia que eu dei a palestra lá, que eles me agradeceram e tudo, e eu deixei isso muito lindo num quadro pra lembrar pra sempre. E aí tem um monte de coisa aqui acumulada pra eu poder fazer outros quadros. Tipo assim, esse aqui é o que eu trabalho pra ESPN, que é um... É uma... Tipo, eles são fazendo jornalismo de esporte, eles são muito conhecidos. E eu vou guardando as coisas pra fazer, tá? E eu tô querendo fazer isso tudo aqui, essa bagunça aqui. Muito linda, tudo vai ficar organizado. E é isso, gente. Então, no caso de ser... Ao invés de ser um arrume-se comigo, é arrume minha bagunça comigo, sem isso. Vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar esses negocinhos aqui pra carregar. Isso aqui são os barbeadores elétricos. A gente, às vezes, faz as barbas dos atores, porque em algumas cenas não pode ter barba, se for uma cena que é... Ah, que de 1930, e aí, antigamente, sabe? O homem ter barba era... Principalmente a... Como é que fala? Fiquei assim, como é que fala? Principalmente vamos supor que se o cara tá fazendo uma cena e ele é militar. Um militar com barba vai ser cancelado. Aí eu tô colocando aqui pra carregar, né? Eu tô tentando, né? Porque a pessoa não sabe. Ó, já tá carregando, tá 99%. Mentira, porque você parou no meio do nada quando eu tava trabalhando lá e fez eu passar vergonha. Aí, os dois estão carregando aqui. Aí, a primeira coisa que eu vou deixar é carregando essa jossa. Daí eu vou começar a mexer nessa bagunça. Eu já arrumei minha mala. Desculpa, gente, aqui não deu pra gravar isso aqui, mas... Eu, basicamente, coloquei tudo que eu precisava. Ai, botei de cabeça pra baixo, pesta. O negócio é pesado. Aí eu vou abrir, eu acho que eu vou levar essa, se bem aqui. Aí, gente, eu tento manter tudo o mais organizado possível. Mas sendo que nada disso aqui eu vou usar. Nada disso eu vou usar. Não preciso disso. É tudo glitter. Estamos proibidos de usar glitter nessas gravações. Porque não tinha glitter em 1930. Não tinha, não se usava na maquiagem, né? Então, isso aqui eu vou ter que tudo tirar. Tô com preguiça de tirar, pra ser bem sincera com você. Porque foi muito trabalhoso organizar tudo direitinho, do jeito que eu queria. Estou com pena. Mas faz parte de ser maquiadora, gente. Arruma a maleta, tira a maleta, bota outro. É isso. E eu tenho que também adicionar minhas paletas de... É... De álcool. Que são essas aqui. Porque quando a gente faz cobertura de tatuagem, tem que usar essas porque dura muito, muito mais. Não usar todas. Você vai tentar fazer com base, o cara vai mexer, vai sair. E você vai levar um esporro. Porque não pode. Tem que usar um negócio que dura bastante. Então, essas são as paletas que são ativadas com álcool. E a gente usa muito. Então, eu vou colocar aqui. Depois de mil horas de decisões, eu decidi ficar com essa pequenininha aqui. Aí eu tô arrumando. Ela até que tem bastante espaço, essa pequenininha. Porque nessa gravação em particular, tem muita coisa que a gente não usa. Então, já diminui, sim, metade, né? Do meu kit. Por exemplo, glitter. Não pode. Metade do meu kit. Eu tenho muito glitter. Essa caixinha aqui é só de glitter também. E aí já diminui bastante coisa. Então, eu vou usar só esse aqui. Se você, telespectador, acha que é fácil ser maquiador, você tá muito errado. Porque eu joguei um jogo de Tetris aqui que foi complicado. Olha, gente. Tudo aqui nessas valetas, todas as minhas valetas são milimetricamente calculadas. Vou explicar o porquê. Olha aqui como é que eu guardei minhas coisas. Ó. E não me jogue pela bagunça, porque eu tenho que fazer bagunça pra arrumar. Eu coloquei esse aqui. Esse aqui são minhas paletas de sombra. Deixa eu arrumar esse aqui. Elas são duas paletas. E elas são separadas em cores neutras, né? E escuras. E colorido. Que assim fica bem mais fácil pra mim. Porque quando eu quiser fazer um look, eu já vou saber a paleta que eu preciso. Só que o que acontece, né? Sempre as coisas ficam bagunçadas. Não é bagunçada. Essa não é palavra. A gente tá falando besteira já. Enfim, o que eu quero dizer é que eu coloco esses tichos aqui, né? Não sei, eu esqueci o que eu falo em português. Não é guardanapo. Eu coloco esses lencinhos aqui em cima das sombras pra criar o tipo uma almofadinha nelas pra que se houver algum impacto, alguma coisa assim, não quebrar minhas paletas lindas. Cara, que Deus me livre quebrar alguma coisa. E aqui seria os pincéis. Mas eu não gosto de botar os pincéis aqui porque eu ando com bastante pincel. Quando vocês verem o curso que eu vou lançar de maquiagem, vocês vão entender por quê. Aqui que eu tenho um jeito muito específico de lavar e higienizar os pincéis. Então, não dá pra ficar reutilizando o pincel e lavando, limpando entre um cliente e outro. Mas, enfim, vocês vão aprender. Me segue no Instagram e vocês vão aprender isso. E aqui eu separei o meu skincare, coisas pra pele. Meus óleos, sérums aqui. E aqui tem água, tem spray fixador, tem coisa pra limpar os pincéis também. Água, demaquilante. Aqui é um produto que eu uso pra tirar brilho dos homens, principalmente. Aqui tem rímel, hidratante labial. Isso aqui é, na verdade, gel de cabelo, só que eu uso pra sobrancelha. Fica muito bom. Isso aqui são os cílios. E como eu falo que, tipo, tudo é milimetricamente planejado, porque eu coloco de um jeito que eu sei que eu vou levantar a maleta, então eu não quero que nada fique batendo na outra. Esse é o barulho do ar-condicionado, não fica com medo. Então, tudo eu coloco, tipo assim, eu coloquei isso aqui pra apoiar isso e evitar que eles fiquem saindo ou batendo dentro da mala. Aí, que são meus cílios? Eu separo, tipo, pequeno, médio, grande. E aqui é a paleta da RCMA, que são bases também, a base de cera. Eu coloco em cima desse. Aqui tem, é tipo um contêinerzinho que eu comprei. Embaixo tá as minhas sombras em creme. E eu botei um em cima do outro também, pra não ficar balançando na mala. E isso em cima também, pra que isso não saia. Aqui estão minhas paletas de álcool. Isso aqui são os meus... Por que eu tô esquecendo minhas palavras hoje, gente? Não sei mais falar português, gente. Me ensina nos comentários. Se você não comentou até agora, comenta aí qual que é o nome disso que eu esqueci. Em português. Mas aqui, esse negocinho que eu uso, jogo fora. É, higiene e tudo, gente. Isso aqui também são mais hidratantes que eu uso. Aqui são as paletas que eu criei. Eu tirei da paleta da Criolã, que é super pesada, hein? Deus me livre de ficar carregando peso, gente. Você acha que ser maquiador é fácil, gente? Maquiador... Ser maquiador não é fácil. Pra quem achava que ser maquiador é fácil, eu vou mostrar pra vocês que não é. Deixa um comentário aí abaixo. E aí eu separei aqui pros lábios e o outro é pele, tá? Que é a paleta da Dermacolor. Aqui estão as minhas tesourinhas e cola de cílios, covex, algodão também pra apoiar o que tá aí embaixo, que são os pós que eu já quebrei a embalagem e tudo, coloquei os pós aqui dentro. E aí vocês querem aprender como que eu organizo meu kit, vocês vão ver. Eu vou lançar um monte de curso aí, deixa o like nesse vídeo, compartilha pra vocês aprenderem como organizar. Isso aqui na verdade não é uma organização ideal, tá? Eu gosto quando eu tô fazendo atendimento a domicílio, eu gosto de uma coisa muito mais prática, que eu abro, tiro, coloco no lugar e não tenho que ficar tirando e botando nada. Mas lá na gravação, vocês vão ver, que eu sou obrigada a tirar as coisas e colocar na mesa e depois a gente tira e coloca só o que precisa dentro dessa bolsa. Não precisa ser tão grande assim, mas eu que criei esse negocinho aqui, postei lá no TikTok, se vocês quiserem ver como é que faz. E aí a gente coloca só o que precisa aqui, porque aqui a gente pode ficar andando lá no cenário, na gravação, que quando os diretores chamam, a gente conserta qualquer tipo de maquiagem que tiver e essas coisas assim. E é isso, gente. Vamos lá. Cheguei aqui na gravação, tô sem minha máscara, vou tomar um seborro, com certeza. Mas fazer o que? Acho que vou procurar onde tá minha máscara. Na real, eu tenho que testar, eles testam a Covid toda vez, quando eu venho aqui. Eu não sei onde eles estão dessa vez, porque tem um monte de negócio pro cenário aqui, as cadeiras de igreja tão sujas, e eu acho que o negócio de testar tá ali. Cadê o negócio? Peraí que eu mais tenho que testar. Eu não podia gravar fazendo o teste de Covid, mas eu testei, deu tudo certo, e aqui estamos no trailer de maquiagem, onde fica todas as maquiadoras que vão maquiar os atores e as atrizes para a cena. E esse foi o meu primeiro cliente, eu tinha que dar uma ajeitadinha nele, ele tava um pouquinho vermelho, ajeitava o cabelo, fazia a barba e essas coisas pra preparar para a cena em específico. E eu digo preparar em específico porque toda cena é uma cena, você tem que entender como que vai funcionar a cena, para entender como que você vai preparar o ator ou a atriz. E nessa próxima cena aqui, eu já tinha mudado de lugar, gente, porque gravação é assim, muda de lugar, muda o concept, é uma coisa, tem que se virar nos 30, sempre trabalhar rápido. Aí aqui nós estávamos colocando batom nas atrizes, né, de acordo com a época, porque tem que ser uma coisa que era da época para traduzir isso, né, você não vai apontar um que é de uma mulher naquela época, não existia batom assim, não pode, então tem que ser tudo de acordo com a época. E nos homens, eles estavam fazendo barba, porque barba era muito importante estar feita naquela época, então nós somos os olhos dos diretores, né, tem que ver essas coisas para não aparecer em cena e aí causar um furo, porque alguém vai ver e fala assim, e olha ali aquela pessoa ali, tá errado, e aí já era, né. E aqui eu gravei como que ficou algumas pessoas para vocês verem quão mágico é quando está todo mundo com as roupas, as perucas, é uma coisa muito mágica e eu sou muito apaixonada por esse momento. E assim que todos ficaram prontos, nós fomos para o lugar onde estava sendo gravado, esperamos a chamada do diretor para poder fazer retoques, então a gente ia andando, procurando os figurantes, atores, atrizes, para ver se tinha necessidade de algum retoque, fazia o retoque e voltava para o lugar onde a gente ficava fora de uma zona que ia atrapalhar na gravação, com barulho, ou aparecer na cena, né. Mas olha o quanto é tão legal, gente, eu acho muito mágico isso e eu adoro fazer parte disso, é assim, incrível como algo consegue ser construído assim, uma equipe construiu um cenário inteiro, tudo é muito pensado, o texto, a fonte, a textura do chão, a textura da parede, é uma coisa assim muito mágica e é muito gratificante ser parte disso. E olha a vergonha que eu passei, o flash ligou no meio do nada, a maior vergonha, ninguém precisava saber que eu estava gravando, eu fiquei toda sem graça inventando desculpa, claro, não sei como é que isso aqui ligo, não, fingindo demência, fingindo, fazendo a egípcia nesse momento. Aí nessa parte aqui chegou a hora boa, gente, que era da janta, hora de comer, nem sei se era janta, porque já estava para lá de meia-noite já, bem tarde, e aí essa aqui é a área onde todos podem comer, tem vários tipos de comida para vários tipos de pessoas, geralmente quando a gravação é muito grande, eles acomodam todo tipo de alimentação, para pessoas que não comem carne, ou vice-versa, tem algum tipo de alergia, aí eles acomodam todo mundo, mas isso não é costume, tá? É só em gravação maior, porque quando a gravação é pequena, é biscoito, água e olha lá. Acabamos de comer, fomos direto para o trabalho, vocês estão ouvindo o silêncio que é em cena? Só o grilo nessa hora tem autorização para fazer barulho e até ele atrapalha, porque quando o diretor fala que começou a gravação é silêncio absoluto. Gente, são cinco e meia da manhã, olha, acabamos agora, estou morta com farofa, mas calma, que ainda tem mais, vou ter uma outra gravação, hoje de manhã mesmo, e aí espero que eu dure, gente, que eu sou morro dormindo lá, é isso, estou carregando minhas coisas igual idiota, porque esse é maquiador, enfim, eu ando com 3 mil bolsas e fico andando igual uma besta. É isso, gente, estou saindo aqui, esperando minha carona e já já estou no outro. Haja força para poder não dormir. E apesar dessa gravação ter começado cedo, ela não terminou cedo não, foi lá para 10 da noite lá, acho que para as 10 da noite, se eu não me engano. Foi um dia bem longo, mas o importante é que ninguém percebeu que eu estava cansada e o trabalho foi feito com excelência. E esse foi mais um dia, mais um diário de uma maquiadora aqui nos Estados Unidos. Por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever e compartilhar para ajudar a amiguinha e também me seguir nas redes vizinhas, tá bom? Beijos, tchau!